5 de agosto é dia de Santo Osvaldo de Nortumbria. A fé em Cristo nos ajuda a enfrentar as dificuldades do caminho. Ele é o guia seguro nos momentos de decisão e a pessoa que pode nos auxiliar na hora das dores. O verdadeiro cristão sabe entregar a sua vida nas mãos de Deus e fazer a sua parte na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. E antes de eu contar a história do Santo Osvaldo de Nortumbria, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para não ficar por fora de nenhuma de nossas histórias, reflexões e orações do Santos Diário. Osvaldo nasceu em 604, filho de um rei pagão da região onde está hoje a Inglaterra. Com a chegada dos bárbaros, a rainha fugiu com seus filhos. Abrigados no mosteiro beneditino, todos se converteram e ali receberam sólida formação acadêmica e religiosa. Osvaldo se destacava pelo belo porte físico, pela inteligência e pela caridade cristã. Tinha um sorriso franco, era bom e generoso, não distinguindo ricos e pobres. Era um hábil estrategista militar e tinha como companheiro um falcão adestrado. Com a morte do pai, Osvaldo travou uma luta contra os bárbaros e ocupou novamente o trono. Contam os registros históricos que Osvaldo rezou com seus soldados antes de iniciarem a batalha. E com a vitória, o rei mandou chamar os monges para pregarem o evangelho no seu reino. Ele mesmo quem traduzia para os povos os sermões, conseguindo muitas conversões. Construiu igrejas, mosteiros, cemitérios, hospitais, asilos e creches. Distribuiu riquezas e promoveu prosperidade e caridade ao povo. A igreja da Inglaterra deve a fé do rei Osvaldo o grande impulso para a evangelização do povo e o estabelecimento da vida monástica naquele país. Oração a Santo Osvaldo de Nortumbria Ó Deus, que aos vossos pastores associastes, Santo Osvaldo, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Osvaldo de Nortumbria, rogai por nós. Não quer ficar por fora de nenhuma de nossas histórias, reflexões e orações do Santo Diário? Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Deixe também o seu like, compartilhe com suas pessoas queridas e me diga nos comentários o que vocês acharam da oração e da história do Santo Osvaldo de Nortumbria.